E aí galerinha do canal do Miguel Beleza? Hoje eu vou jogar o joguinho com minha irmã Tava jogando O nome é Free Fire Peraí galerinha Só desliguei ali né E aí galerinha Galerinha Se eu quero apertar ali no pause Então eu vou colocar o link assim aqui Mãe Tchau 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 Vai ouvir uma ideia que amanhã você perdeu a hora. Hum. Vamos lá. 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 Vai dormir. Mãe, já tá acabando aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.